Ei, você! Quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles. Controles adaptados para melhorar a sua habilidade. Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais. Olá, Insiders! Eu espero que vocês estejam muito bem. E eu tenho novidades pra vocês a respeito do evento de Natal desse ano, os 14 dias de Fortnite, ou no caso, 14 dias de inverno. No evento de inverno, que também é um evento de Natal, enfim, recompensas grátis. Exatamente isso, e pelo que parece, uma skin gratuita nesse evento. Então já deixa aquele like aqui embaixo e vamos começar. Bom, todos vocês sabem, essa temporada 5 do capítulo 2 acontece simultaneamente junto com o evento de Natal. A gente está oficialmente a duas semanas de distância do Natal, praticamente três semanas na verdade. E um detalhe, considerando o último evento de Natal, a gente deve estar recebendo aí diversas recompensas gratuitas. A cabana do Tiranosis, assim como a gente recebeu no primeiro evento de Natal do capítulo 2, com recompensas diárias e gratuitas. E com essa atualização da temporada 5, a versão 15.0, a gente recebeu nos arquivos do jogo, essa skin aqui que é o Snowmando, ou algo como Comando Neve em português. Pelo que parece, ele é uma mistura aí de urso com boneco de neve. E um detalhe, essa skin, mesmo que seja uma skin nos arquivos do jogo, não tem a tag de loja de itens. Ou seja, ela possivelmente se trata da skin gratuita, a recompensa de Natal desse evento de 2020. Outra possibilidade também, ou as duas, é que ela também seja um NPC, um personagem no mapa que vai te dar uma série de missões. Afinal, lá na temporada 4 do capítulo 2, a gente recebeu uma atualização que mostrava que em algum ponto do jogo, a gente receberia um boneco de neve que falaria com a gente e daria algumas missões específicas. Ele é um boneco de neve, e da mesma forma que todos os NPCs dessa nova temporada, ele pode se comunicar com a gente, dando algumas missões a serem realizadas. E em troca, a recompensa, poderia ser essa skin. Então já fica aí, uma primeira possibilidade para o evento de Natal, skin gratuita do Snowmando. É essa skin aqui que vocês estão vendo. Lembrando, essa informação não está oficialmente confirmada, tá? Mas segundo os arquivos do jogo, é o que tudo indica. Além disso também, junto com esse evento de Natal, a gente vai estar recebendo um peixe especial. Na verdade, um peixe de Natal. E quando você consome ele, você consegue um presente de Natal. Além disso também, já foram vazados os sons dos loots de Natal. Nos eventos de Natal em geral, a Epic Games coloca alguns loots congelados espalhados ao redor do mapa. E esses daqui são os sons que os loots congelados vão fazer. E um detalhe também, essa skin aí tem o set completo, com mochila e também uma picareta nesse formato aqui de uma bota, do estilo daqueles patins de neve. Então a gente possivelmente vai estar recebendo no evento de Natal, além de todas as recompensas gratuitas que a Epic Games pode dar pra gente, uma skin com o set completo. Agora sobre as datas desse evento. No ano passado, a Epic Games liberou aí pra gente os eventos de inverno por volta do dia 17 ou 18 de dezembro. Considerando que a gente vai receber a atualização da versão 15.10, na terça-feira que vem, dia 15, ou na quarta, dia 16, possivelmente isso vai acontecer igualmente nessa temporada. Então aguardem o evento de Natal sendo iniciado oficialmente na próxima semana. Lembrando que outra mudança bem legal que acontece com esse evento também é que a cada dia ou a cada semana, a neve no mapa vai tomando conta de tudo. Até que no dia 25 de dezembro, dia do evento de Natal, o mapa completo fica coberto por neve, o que com certeza é muito legal e dá uma vibe aí super bacana. Tá certo que a gente não tem neve aqui no Brasil, mas ainda assim é muito bacana ver. Então essas daí são as informações que a gente tem a respeito do evento de Natal. Possivelmente um novo NPC, skin gratuita, talvez um 7, e também existe a possibilidade de um emote específico do evento de Natal. A gente não sabe exatamente qual emote pode ser, mas esse daqui do livro natalino tem um espírito bem natalino que poderia combinar com uma das recompensas gratuitas. Mas lembrando, isso também não tá confirmado. E agora alguns detalhes a respeito das novidades dessa temporada. Eu já venho comentando com vocês em alguns vídeos que em algum momento a gente vai poder utilizar esses elevadores aqui que a princípio trazem pra cima do mapa os soldados da agência do agente de homens. Mas um detalhe também é que sempre existe uma chance a cada vez que você vê um desses elevadores subindo pra superfície que ele traga alguma coisa misteriosa e diferente sem ser aqueles soldados que ficam te atirando. E a gente tem aí como possibilidades. Por exemplo, cadeiras, ursos, um hambúrguer, cachorro, gato, gnomo, cadeira dourada que no caso era do Midas, uma cabeça de pedra, enfim, várias possibilidades. E já foi registrado aqui no mapa duas delas. Primeiro, aqueles dois agentes, espectro e sombra, que ficavam rodando o mapa na temporada anterior. Eles sim são dois que aparecem dentro desses elevadores. Então eles sobreviveram ao evento do Galactus e eles também mostram pra gente que existe um caminho por baixo do mapa. E se eles estão dentro desse elevador, eles já conhecem esse caminho. Já outra coisa bem legal também foi registrada por um jogador. Esse cachorro de pedra, só os mais antigos vão lembrar. Esse cachorro fez parte da história lá do capítulo 1 do jogo. Bem legal então. Como vocês veem, às vezes vocês vão poder ver esse elevador se abrindo com uma surpresa lá dentro. E agora um detalhe muito legal, antes que eu me esqueça, a respeito do novo clube Fortnite. Aquele pacote no qual você paga aí pra Epic Games 38 reais por mês e em troca você recebe o passe de batalha da temporada, mil V-Bucks por mês e também um pacotão de traje sempre inédito e exclusivo pros membros do clube Fortnite. Um detalhe é que nesse primeiro clube aí, a gente recebeu essa skin aqui. Ela tem duas versões e a Galáxia. Ela tem duas versões e também vem com mochila e tudo mais que você pode esperar de uma skin. Mas, um detalhe. Segundo os arquivos do jogo, a Epic Games preparou algumas mensagens específicas. Por exemplo, se você já comprou o passe de batalha dessa temporada e pagou 950 V-Bucks, quando você compra o pacotão do clube Fortnite, você recebe novamente esses 950 V-Bucks na forma de um reembolso. E da mesma forma que acontece com o passe de batalha, tá registrado nos arquivos do jogo pra acontecer com a skin da Galáxia. Ou seja, a skin da Galáxia, que vem junto com o clube Fortnite, pode aparecer na loja de itens do jogo. E quando isso acontecer, a gente vai receber o valor dela inteiro em V-Bucks. Por exemplo, se você comprou o pacotão do clube Fortnite e você recebeu a skin da Galáxia e ela vai pra loja de itens do jogo custando 1500 V-Bucks, quer dizer que você vai receber 1500 V-Bucks na sua conta somente por ter a skin da Galáxia. Olha só que legal. E isso daí tá confirmado, sim, pelos arquivos do jogo. A Epic Games não anunciou em momento algum que as skins do clube vão aparecer na loja de itens do jogo, mas pelo que parece, isso vai acontecer. E o melhor, se isso acontecer, você ganha V-Bucks pra comprar uma nova skin. E a mensagem dos arquivos do jogo diz o tanto de V-Bucks que você ganhou novamente por conta do pacote iniciante aí tá disponível na loja de itens do jogo. E assim, isso é uma coisa legal. É justo que a Epic Games dê novamente os V-Bucks, que é o valor dessa skin, já que ela não vai ser exclusiva pra quem tem o clube Fortnite. E assim, você vai receber mais V-Bucks além dos mil que você recebe aí todos os meses. Com certeza uma notícia muito legal, então é oficial. Assim que as skins do clube Fortnite aparecerem na loja de itens do jogo, vocês que têm o clube de assinatura vão receber V-Bucks gratuitamente. E agora eu quero saber a sua opinião. Depois de você saber dessa informação, você acha que vale a pena o clube Fortnite você pagar 38 reais por mês por mil V-Bucks, uma skin exclusiva, e também, caso a skin vá pra loja de itens do jogo, você recebe mais o valor dela em V-Bucks, isso daí daria cerca de mais de 2.500 V-Bucks por 30 reais. Na minha opinião, tá valendo a pena. Então comenta aqui embaixo, eu vou tentar ler e responder o máximo de comentários que eu conseguir. E um detalhe também, é que todos os áudios relacionados às skins do passe de batalha que a gente recebeu em formas de teaser, antes da temporada ser iniciada, podem ser pistas das mudanças que vêm pela frente no mapa do jogo. Por exemplo, escutem esse pedaço aqui. Era um monólogo na chuva sobre cerejeiras, ou seja lá o que ele tava falando. Ele comenta sobre a skin do Condor tá falando a respeito de cerejeiras, e o único local no mapa do jogo até hoje, em que a gente recebeu realmente uma super cerejeira e várias outras, foi um local lá do capítulo 1, na pontinha do mapa, do lado de fábrica das descargas, que era a plataforma da sorte, e depois teve o seu nome mudado pra cidade da sorte. Então, esse local aqui, poderia ter relação com um dos locais antigos retornando pro mapa nessa temporada. Afinal, como vocês viram aí, locais antigos lá do capítulo 1 começam a retornar novamente pra ilha do jogo. Fica aí mais uma possibilidade, então, do que a gente pode tá vendo pela frente no jogo. Bom, a princípio, essas daí foram todas as últimas novidades e informações, bastante coisa vindo pela frente, evento de Natal, e assim que eu souber de detalhes a respeito da atualização 15.10, e a data em que ela vai acontecer, obviamente, eu vou tá anunciando pra vocês em um novo vídeo aqui no canal, tá bom? Outro detalhe a respeito daquela doação que eu vou fazer com o valor do TikTok. A gente rapidamente alcançou a primeira meta, e no sábado, às 8 horas da noite, o TikTok vai revelar quanto a gente conseguiu levantar pra caridade, tá bom? E isso vai ser durante duas semanas. E no final disso tudo, eu vou mostrar pra vocês quanto a gente arrecadou, e então, a gente vai escolher qual instituição fazer a doação, tá bem? Muito obrigado pra todo mundo que tá participando aí, vamos fazer um Natal melhor pra quem precisa, né? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, não esquece de usar o código INSIDEROFICIAL na loja de itens do jogo se você gosta do canal, e até a próxima!